A serpente estava perseguindo o vagalume, e o vagalume sempre escapando dela, mas chegou uma hora que a serpente encurralou o vagalume. O vagalume percebe que vai morrer, e ele fala, senhora serpente, posso fazer uma pergunta? A serpente diz, eu não tenho o costume de fazer isso, mas vou abrir uma exceção para você. E aí o vagalume pergunta, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela diz, não. Aí o vagalume diz, então por que a senhora me persegue tanto? O vagalume diz assim, a serpente diz assim, o seu brilho me incomoda. Talvez você esteja sendo perseguido só por causa do seu brilho. O diabo te persegue por causa do seu brilho, o brilho de Cristo que está em você. Tem pessoas te perseguindo por causa do seu brilho, ei, não pare por causa da perseguição. Não pare porque tem gente te perseguindo de forma implacável, de forma que você não consegue compreender a causa de tanta perseguição em cima de você. É porque o seu brilho, você tem um brilho diferente, ei, pedaço de vidro tem inveja de diamante. Se estão te perseguindo, é pedaço de vidro, você é diamante de Deus. Então não pare o que você está fazendo por causa de perseguição. Bem-aventurados perseguidos, grande será o seu galardão. Tem serpente te perseguindo, continue brilhando. Deus vai te dar o escape, Deus vai abrir a porta do livramento, vai quebrar o laço do passarinheiro. Ei, talvez você esteja numa cama, não pare. Talvez você esteja num hospital, não pare. Deus te levou para esse lugar para você brilhar. No hospital, brilhe. É na prisão, brilhe. É em casa, brilhe. Onde você estiver. Porque foi para isso que Deus te chamou. Você é diamante de Deus. Deus te abençoe.